Bateu um até! Quem sabe canta! Eu tava na praia comendo água Tava na praia comendo água Espanhando pôr do sol Quando o sol se despediu Vai! Pra cima! Pra cima! Viva Deus! Viva Deus! A brambou é de fuder! Viva Deus! 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 Eu tava na praia comendo água E bateu, bateu, volta Quem é Bahia até depois da morte Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Certo joga Joga a mão pra cima